Reinventando seu negócio em tempos de crise. A pandemia do coronavírus virou o mundo dos empresários de cabeça para baixo. Na verdade, virou a cabeça de todos nós, não é mesmo? Foi preciso se reinventar para continuar funcionando. E mesmo assim, as medidas restritivas e o novo estilo de vida trouxeram diversos reflexos e problemas para a economia. E o que aprendemos com tudo isso? É preciso criar planos de contingência para momentos incertos, tanto no profissional como no pessoal. É importante observar que a crise também ajudou algumas empresas e setores a prosperarem mais do que o esperado. Porém, acredite, mesmo vivendo um bom momento, todos esses setores estão tendo que lidar com novos problemas. Afinal, ninguém melhor do que um empresário para saber que não existe crescimento sem dedicação e um pouquinho de sofrimento. Mas é justamente isso que gera o aprendizado e que aponta para novas tendências do mercado. Momentos de crise como esse podem servir para repensar o negócio, avaliar o caminho percorrido e buscar novas formas de fazer a sua empresa crescer. Durante uma crise, é importante pensar em respostas imediatas. É natural que planejamentos estratégicos e orçamentários sejam refeitos, mas lembre-se que tudo o que você fizer hoje impactará no futuro do seu negócio. Além disso, suas respostas não devem gerar pânico ou um ambiente pesado na sua empresa. Por isso, é preciso ter consciência de que o período é de dificuldades, mas que suas ações poderão garantir um futuro próspero. Em momentos de crise, clientes menores tendem a reduzir gastos para equilibrar suas finanças. No entanto, para manter o caixa em dia e passar pela crise sem maiores complicações, você deve focar nos clientes mais rentáveis, aqueles que costumam manter as suas operações. Já reparou que quando a crise se instala, as imperfeições das empresas começam a aparecer com mais frequência? Se você souber detectar esses espaços, poderá aproveitá-los para melhorar o seu negócio e ainda estimular vendas com inovações. Lembre que mesmo com o mercado em retração, as pessoas não deixam de consumir. Assim como as empresas não podem parar de produzir. Muitos negócios lucrativos são descobertos durante uma crise. Basta você se manter atento ao comportamento do consumidor e as novas necessidades que ele demonstra ter. Um abraço e até a próxima aula!